Cruzamento a partir, o Renato e o Golo! E Golo! Meu Santa Clara, ninguém te para, Hás de vencer. E mais te digo, estamos contigo, Sempre a torcer. Jogas com raça, E tens a graça da emoção. Vai Santa Clara, ninguém te para, És campeão. Santa Clara, meu enganto, Clube da minha afeição. Na bancada sofro tanto, Por ti, ó meu campeão. A vermelha canizola, A vermelha canizola, É nossa razão de ser. Vamos lá, atrás da bola, Fazer o sonho crescer. Meu Santa Clara, Ninguém te para, Hás de vencer. E mais te digo, E mais te digo, Estamos contigo, E mais te digo, Sempre a torcer. Jogas com raça, E tens a graça, Da emoção. Vai Santa Clara, Ninguém te para, Eres campeão. Jogas sempre para ganhar, Eres campeão dos Açores, Águias no peito a moar, Tem os nossos jogadores. Ai, tu não vais na cantiga, Ai, tu não vais na cantiga, Dos que te fazem perder, Sempre na primeira liga, É que te queremos ver. Meu Santa Clara, Ninguém te para, Hás de vencer. E mais te digo, Estamos contigo, Sempre a torcer. Jogas com raça, E tens a graça, Da emoção. Vai Santa Clara, Ninguém te para, És campeão. Meu Santa Clara, Ninguém te para, Hás de vencer. E mais te digo, Estamos contigo, Sempre a torcer. Jogas com raça, E tens a graça, Da emoção. Vai Santa Clara, Ninguém te para, És campeão. Santa Clara, Todos os olhos, E é o nosso campeão. É o nosso campeão. É o nosso campeão.